Música Estalinha, Estalinha, você vai ter bebê Estalinha? Música Você é muito pequenininha Música 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 Você vai ter neném, vai? Música Música Tô achando que você é muito gordinha Música Música Tô achando que você vai ter neném Música 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 Deixa eu ver a barriguinha Música 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 Eu quero dizer a barriguinha. Esta barriguinha para gorda. Espero que seja barriguinho. Não queria a barriguinha nem mais para barriguinha. Estou aqui bem para gorda. E mais aqui na minha oce. E mais aqui na minha oce. Você é muito pequena. Já não está bem. Está bem. Está bem. Depois eu vou até a tua mãe. Por isso que a tua mãe até hoje não tá bem Porque teve neném muito novinha Não pode Deixa eu ver esse peitinho Deixa eu ver se tem leite no peitinho Deixa eu ver se fica me batendo Deixa eu ver Deixa eu ver Olha só os nenenzinhos da Estelinha É a Estelinha A Estelinha como sempre quer morder o celular Quer bater Mas deixa eu mostrar os nenéns Eram três, gente, filhotinhos Só que um Ela é muito lovinha, né? Então ela Não soube cuidar direito Ela deitou em cima de um Aí Acabou, perdeu um Aí ficou esses dois Aí olha só que coisa fofa Tem oito dias hoje Né, telinha? Tem oito dias Olha como tão gordinho Olha que coisa mais fofa Deixa eu pegar a carinha deles Deixa eu pegar Deixa eu focar Olha só que coisa fofa Já tá abrindo o olhinho, ó Oito dias Esse aqui tem um branquinho na mãozinha E o resto é igual a ela E o resto é igual a ela Deixa eu ver o outro Deixa eu ver o outro Aquele ali foi o que nasceu primeiro Aí agora Olha esse daqui Aí também, ó O olhinho Abrindo o olhinho Esse parece que é mais amareladinho Igual ela Olha só que coisa pequenininha Mas é rápido, né? Oito dias Já tô gordinho desse jeito Olha lá na minha mão O tamanho da minha mão Maior que minha mão Olha só Já abrindo o olhinho Bem espertinho Bem gordinho Bem fofa É a estrelinha A estrelinha tá cuidando bem Ela só não Não soube cuidar no início Que ela deitou em cima de um deles Era só três mesmo, né? Mas eu nunca vi assim Uma gatinha pra ter filhote assim Tão tranquila Porque ela Ela foi assim Ela teve essa cria Não foi a gente deixando, né? Foi uma coisa que aconteceu Escapuliu Ela saiu e ela acabou pegando cria no primeiro cio Então ela é muito pequenininha Muito bebê ainda E aí eu fiquei com medo dela Não conseguir ter os filhotes Mas ela teve esses três filhotes sem dar nenhum pio Quando eu vi Ela só reclamou pra mim que tava na hora E eu peguei a caixinha Não foi, menininha? Aí eu peguei a caixinha Arrumei pra ela Botei no cantinho Só mostrei pra ela o lugar e E pronto Daí a pouco Quando eu vou lá Ela tinha um filhote Daí a pouco eu vou Tinha dois E aí Quando eu ia a pouco Três Aí eu falei assim Será que vai ter mais? Aí eu olhei a barriguinha dela Falei não Ela é muito pequena Aí realmente foi só Só três Esse é o outro mamar Deixa os nenéns mamar Deixa os nenéns mamar Eu não peguei nenhum não Acho que são duas filhinhas Se eu não tô enganada Tá pequenininho ainda Nesta linha Muito lindo Seus nenéns Tá? Logo, logo Tão comendo ração Nesta linha Dá tchau pro pessoal Dá? Tchau pessoal Daqui um dia Meus nenéns estão grandes Vão ter nome Até agora não tem nome Porque quem gosta de colocar nome Não tá aqui Que é o David Se o David estivesse aqui Já tinha nome Ele que coloca nome Nos bichinhos aqui Eu tenho que chamar ele Pra vir aqui Nos bichinhos E colocar o nome Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí